A Copa começa a Copa, bola rolando na Rússia. Momento mágico do futebol mundial. O maior evento esportivo do mundo agita a Rússia e os quatro cantos do planeta. A Copa é a festa da diversidade, da tolerância e da alegria. Por isso não guardo mágoas da Alemanha. E se eles são bons de bola, sabem também fazer uma festa como ninguém. A Copa é o momento para que todos possam ser abraçados e ao mesmo tempo abraçarem a sua pátria amada. E nada melhor que sentir toda esta emoção ao lado de quem compartilha a mesma paixão. Como os colombianos que se mudaram para Londrina após o último mundial. E sabem que juntos podem enviar energias positivas para Rames Rodrigues e companhia. Diferente de quem está longe por opção, os refugiados não têm escolha. E se são apenas números na maior crise humanitária da história, encontram no futebol raros momentos para sorrir e esquecer das dificuldades do dia a dia. Que o futebol possa ser muito mais que diversão, mas sim um instrumento para que o mundo proporcione uma vida mais digna para todos. O jogo está só começando. Boa sorte! Na frente, Brasil!